Fazer curtas-metragens em Portugal não é fácil. Como tal, se queremos fazer qualquer coisa, é bom que tenhamos a equipa certa para que as coisas funcionem. Eu sabia muito bem o que é que queria a nível de imagem e fotografia para o filme e tentei procurar as pessoas que me garantiam essa qualidade e esse produto final que eu procurava. Queria uma imagem muito simples, vazia, que mostrasse a solidão que a Isabel vive no filme, o sintoma de ausência, digamos assim. Passei essa ideia ao Luís. Luís ajudou-me a arranjar o apartamento e arranjou o apartamento certo para o filme, que tinha a casa de banho que eu queria. Senti o filme da mesma maneira que o senti. E falei também com o Mário o que é que queria a nível de luz. Cria uma luz muito pontuada, em que não valorizássemos nada do espaço, a não ser a atriz ou algo que viesse acrescentar história ao filme. É curioso que o Mário acaba por fazer a fotografia do filme toda praticamente com um projetor. E acho que esse é um reflexo de que não é preciso muitos meios para se fazer um filme. Às vezes é preciso da boa vontade das pessoas estarmos em sintonia e foi isso que aconteceu neste filme. A sensação que tive a fazer este filme, para mim, foi perfeita. Porque, independentemente dos problemas que tivemos, técnicos, tempo, de equipamento, tudo, aquilo arrancou, acabou e não houve problemas nenhum. Os problemas que apareciam eram resolvidos quase sem falar. O que foi uma coisa espontânea. Espontânea e só com um projeto. Ainda foi mais interessante. Foi um desafio correio. Chamo-me Mário Ferronha e fiz a direcção de fotografia do filme. Olá, sou o Luís Magalhães e fui operador de câmeras no sintoma de ausência. Um dos principais desafios foi trabalhar com uma câmera que nunca tinha mexido, neste caso Black Magic, nunca tinha trabalhado com ela. E lembro perfeitamente que no primeiro decor que filmámos no quarto, a cena dela acordar, tínhamos muitas dificuldades em perceber se aquilo estava bem, se estava mal. Vimos a imagem 50 vezes e parecia que estava tudo mal. Mas um dos principais desafios também foi ter sido a primeira curta que eu filmei e que, no princípio, estava um bocadinho nervoso na expectativa de como é que aquilo ia decorrer. Houve em alguns decores, tivemos bastante dificuldades. Lembro-me na casa de banho, que é uma cena em que a Mia está sentada na casa de banho e nós estamos com o slider no chão, deitados com a cama muito contra picada. E pronto, estamos todos ali deitados no chão, com expressões muito estranhas, porque consegui ver o plano que não estava fácil. As cenas da casa de banho, para mim, acho que são as melhores cenas do filme. Acho que são para todos. Acho que a casa de banho era brutal mesmo. O que mais gostei de fazer no filme foram as cenas que fizemos na casa de banho, por causa do decor. O decor era estrondoso. Não precisávamos fazer muito e o quadro era perfeito. Foi, assim, das coisas que eu mais gostei de fazer. O quarto também era muito pequenino e temos lá uma grua lá dentro. Também foi engraçado. Fiz um bocado de produção, fiz um bocado de assistência. Algumas vezes foi o realizador também a pegar na câmara e a ter a sua visão. Acho que aí fiz muita assistência também. Produção, de tratar de coisas, levar e de pôr. De coordenar a casa também, quando é que podíamos ir lá filmar, quando é que tínhamos que ir embora. Aquela casa são dois amigos meus. Eu fui lá e vi aquela casa. E a primeira coisa que eu pensei é que esta casa de banho era ideal para a cuta do Carlos. e acho que a ligação entre os espaços, os corredores, a cozinha também era muito boa. Eu tinha as janelas por fora. Acho que as ligações da casa entre si eram muito boas para o que se queria. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL